Fala minha galera bom do Brasil Estou por aqui para fazer esse registro né Acaba de chegar agora o ar nas pontas da doutora Cláudia Pontes Lá de Pilar Lagoas Doutora Cláudia Pontes, eu acho que esse final de semana Eu não estou vendo o Scobafite por aqui Scobafite só concorre ao portal Aqui é o animal de esteira dela né O escape, está por aqui o animal de esteira Aqui a Areocute, é essa é aeve aqui Ela corre nela né Fazer um registro para vocês aí Alô doutora Cláudia Pontes Vamos por aqui viu Fala cara bonita Vanga de Satu Quem não for inscrito no canal aí já se inscreve né Caminhão da doutora cada ponto Já chegou aqui, eles já desembarcaram os animais Não peguei aqui o desembarque dos animais Mas estou mostrando aqui esse registro para vocês Trazendo informações dos bastidores O animal de esteira aí do palomínio O escape A Areocute, a égua aqui A doutora Cláudia Pontes corre E acho que essa que está ali aparecendo ali Deve ser o filho de Dom Príncipe né É, ele mesmo Vou fazer um registro de pertinho para mostrar para vocês Não sei quem é o vaqueiro que vai correr nele aqui Mas a doutora Cláudia Pontes trouxe aí Um filho de Dom Príncipe aí para correr a cópia Vamos fazer um registro de pertinho ali perto dele Ó galera, esse aqui tá É o Príncipe Card Dash né Príncipe Card Dash Pertinho, esse aí o Aras Pontes Vai correr a cópia dos animais filhos do Dom Príncipe né E eu por aqui fazendo esse registro Galera que não for inscrito no canal aí Já se inscreve, chama no like, ativa o sininho Para você não perder nada do que está acontecendo E vai acontecer aqui na grande vaqueirada Do Parque Acauã São 600 mil na premiação E eu por aqui mostrando esse registro para vocês Trazendo informações dos bastidores A chegada aí do caminhão Do Aras Pontes Pilar Alagoas Cláudia Pontes A doutora Cláudia Pontes Muito obrigado a cada um de vocês Por que eu vou trazer na telinha A palavra é gratidão Resiste o peito Isso aqui são bastidores Trazendo a realidade para vocês De cada vaqueirada De cada vaqueiro quando chega Trazendo tudo que acontece né pessoal Trazendo vocês para dentro da vaqueirada Fazendo vocês se sentirem como se estivessem aqui comigo Gratidão a todos os meus inscritos Se inscreve no canal Deixa o like aí O Elson já lavou o caminhão Tá só finalizando aqui O caminhão prontinho Agora é só procurar um canto para estacionar E tá tudo resolvido Muito obrigado galerinha Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Resiste o feito Finalizado com sucesso Valeu minha galera boa do Brasil